Eu ia entrar no quarto 40, um do outro lado. Aí o carinha me avisou, ele falou, is this foreign? Você estava entrando no quarto 40? É, mas não, mas eu estava em frente, não estava. Aí o carinha da empresa falou, is the foreign, sorry, is the room for me. O que que é? É o 40. Forte, forte. Mas você ia entrando? Não, eu estava em frente. Na verdade, acho que eu nem ia entrar, porque eu estava olhando, eu vi que o do lado era o 41, sabe? Aí ele parou para conversar.